Estranho esse barulho que tem aqui embaixo Nossa, que barulho ruim Peraí, o que é isso? Ah, tem dois de mim, mano Ah, que legal Peraí, quem que é você? Quem que é você aí embaixo? Você, você aí Você mesmo É você Eu não gosto de você Eu tô olhando pra você Eu não gosto de você